Olha o trairão com o lambari na boca, olha Olha pra vocês verem, olha Pegando o lambari, olha Olha pra vocês verem aí, olha Olha que espetáculo, pessoal Show demais, olha Olha pra vocês verem Olha pra vocês verem A traíra com o lambari na boca, pessoal Olha o trairão com o lambari na boca, olha Olha Maravilha, pessoal, olha Que show demais, olha Olha, tá nadando com o trairão na boca, olha Com o lambari na boca Olha o tamanho Dá pra vocês verem, pessoal Que maravilha, olha Que fraga aí, olha Na hora que pegou, olha Deixei aqui na beiradinha, pessoal Deixei a varinha aqui na beiradinha Aqui na espera, aqui Dá pra vocês verem ela atacando Olha que coisa bacana, pessoal Olha que imagem bonita, pessoal Olha Tá travada com o lambari na boca, pessoal Olha Tá mastigando ele, pessoal Olha que bacana esse vídeo Que vai ficar, viu, pessoal Olha 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 o bote que ela tá dando, pessoal Olha Olha o bote Olha Pessoal, que bacana, viu Esse aqui é um vídeo pro canal Tá aí, Peça Conexão, pessoal Ofereço esse vídeo a todos vocês que tá assistindo Olha que maravilha, pessoal Olha que bacana, olha 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 Tirou até o lambari, pessoal Olha É o momento do ataque, pessoal Olha que Olha que você vê O bicho é bravo mesmo, viu, pessoal O bicho é muito bravo mesmo Vocês viram o momento, né Do ataque Como é que ataca Olha aí, pessoal Olha Olha o tamanho, olha Olha o tamanho O bicho é muito bravo mesmo Olha que trairão Eu ofereço a todos vocês Essa traíra aí, ó Esse trairão aí, pessoal Olha Olha que espetáculo, pessoal Olha Olha que bacana, pessoal Olha Olha que chuva demais Vai ficar aí Essa aí, viu, pessoal Olha Vocês viram como é A bicha é brava, olha Olha só Olha o tamanho desse trairão bravo, pessoal Vai com lambari na boca aí, pessoal Ele tirou o lambari, olha Vem, pessoal A traíra é muito brava mesmo, viu Esse peixe é muito bravo mesmo, olha Deixa eu ir na beiradinha Que é onde ela pegou, olha Olha que bacana, olha Então, pessoal O que é esse trairão aqui Eu vou encerrando os vídeos de hoje Os trabalhos Vou ver se eu faço Tá ventando demais, pessoal Não tá tendo jeito de fazer uma boa pescaria, viu Já bateu duas traíra Mas não tá tendo jeito de pescar O vento tá demais, pessoal Hoje é dia 7 de setembro Aproveitando o feriado, pessoal Aproveitando o feriado Mas tá ventando demais Então, pessoal Essa traíra show aí, ó Aqui show demais aí, ó Esse trairão aí, ó Aí vou encerrando aí, ó Olha O bicho é muito bravo mesmo, pessoal Olha só pra vocês verem Olha Olha o bote, pessoal Que ainda dá no lambari A fisgada ainda tá dando bote no lambari Olha pra vocês verem Ainda tá dando bote no lambari Tá preso Ainda dando bote no lambari, ó Ainda tá dando bote no lambari, ainda Bicho é muito bravo, viu, pessoal Dando bote no lambari Aí, pessoal Olha o lugar aí, ó Olha a lagoa aí Mas tá ruim, mas muito ruim Muito vento Então, pessoal Queria agradecer a cada um de vocês mesmo Muito obrigado a vocês que estão assistindo o canal aí Dando aquela força aí Os membros aí Que estão dando aquela ajuda aí Todos vocês eu só tenho que agradecer Então, pessoal Muito obrigado a cada um de vocês Fiquem todos com Deus Até a próxima, se Deus permitir Com essa traíra aí, ó Vou encerrando aí, ó Esse ataque aí da traíra Estou encerrando, ó Olha o ataque da traíra aí, pessoal Esse ataque da traíra aí, ó Estou encerrando o vídeo, ó Olha o ataque no lambari, pessoal Olha ainda atacando o lambari ainda, pessoal Vocês veem que bacana, pessoal Então, pessoal Então, pessoal Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo, assim Se Deus nos permitir Aí, ó Olha o bote aí Da bichona aí, ó Aí, ó Olha o espetáculo aí Do bicho grande aí, pessoal Bitelona aí, ó Então, fiquem todos com Deus Até a próxima, pessoal Fiquem todos com Deus